Olá pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, eu estou bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. O dia de hoje está um pouquinho diferente, com cenário diferente. Eu estou diferente. Eu acho que faz tempo que eu não apareço produzida assim aqui no canal. Mas é para poder chamar a atenção para vocês. Que hoje é um vídeo diferente realmente, é um vídeo especial. É um vídeo para todas vocês que me acompanham desde o começo. Poder acompanhar comigo toda a minha trajetória, todas as minhas conquistas. É uma semana especial, uma semana cheia de novidades, cheia de coisas boas. Eu tinha que estar aqui para poder compartilhar tudo com vocês. Se a gente for voltar lá em dezembro, no meu primeiro vídeo aqui no canal, eu jamais imaginaria que depois de tão pouco tempo, eu estaria conquistando coisas que eu jamais imaginaria que seria possível conquistar tão rápido. Quando eu decidi abrir o meu cantinho aqui na minha garagem, foi assim, é meio que um tiro no escuro, né? Porque eu jamais imaginaria como que iria ser. E eu resolvi sim compartilhar com vocês, porque eu pensei, meu, se der certo, eu quero ser uma inspiração, né? Eu quero que as minhas vejam que sim, é possível, é possível você empreender, é possível você conquistar tudo aquilo que você almeja, realizar todos os seus sonhos, né? Mesmo que seja na sala da sua casa, na garagem da sua casa, tá? E eu sou um exemplo disso. E eu estou aqui para falar disso com vocês. Lá, quando eu abri, quando eu fiz o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, né? Eu não sabia nem o que falar direito, eu falei assim, foi um vídeo que eu não tinha noção de nada, né? E então, com o tempo, eu consigo conversar melhor com vocês. Óbvio que eu não estou 100%, né? Eu gaguejo muito, eu falo muita coisa errada. Mas é assim mesmo que a gente começa, né? A gente primeiro tem que começar e a prática leva à perfeição. Quando foi em janeiro, eu abri o meu salãozinho aqui na garagem. E eu compartilhei cada emoção, eu compartilhei tudo aqui com vocês, né? Vocês sabem que nos dois primeiros meses, foram dois primeiros meses que realmente eu fiquei chateada porque eu não tinha cliente nenhuma, né? Eu ficava aqui falando com vocês, ai meninas, eu não tenho cliente e tudo mais. E eu compartilhei tudo com vocês. Vocês passaram comigo tudo aquilo que eu passei. Só que no mês de janeiro foi assim, né? Não tinha muita cliente, ficava triste, ficava reclamando e em fevereiro era a mesma coisa. Só que quando foi em março, eu decidi mudar. Eu decidi fazer diferente. Pra mim mesma, eu pensei, a partir desse mês eu não vou reclamar mais. Chega de reclamar. Chega de falar que não tem cliente. Chega de ficar triste. Chega. Acabou. Vamos mudar, né? Eu falei comigo mesma. E quando foi em março, eu peguei a minha agenda praticamente vazia. No primeiro dia de março, eu prometi pra mim mesma que eu não iria mais reclamar por falta de cliente. E eu fui lá e escrevi assim. Deus, esse mês eu entrego nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade que esse mês seja um mês abençoado, próspero, cheio de conquista, realizações. E eu escrevi isso no primeiro dia do mês, sem saber de nada o que iria acontecer. E eu prometi pra mim mesma que eu não iria mais reclamar. Poxa, eu criei o meu cantinho, sabe? Com tanto amor, tanto carinho. Gente, eu ralei pra conquistar cada coisinha que eu tinha no meu cantinho. Foi que a mudança aconteceu. A partir do momento que eu decidi parar de reclamar e agir, foi que tudo mudou, tá? E eu tô compartilhando isso com vocês pra vocês verem que realmente é verdade. Quando a gente para de reclamar e começa a agir, porque o que adianta? A gente ficar lá reclamando, reclamando e não faz nada, né? Pra poder mudar a situação. Então eu comecei a agir. O que que eu fiz? Mesmo sem cliente, toda semana eu ia lá, postava nas minhas redes sociais todos os trabalhos anteriores que eu fiz. Toda semana eu postava, toda semana eu postava promoção. Eu comecei a me dedicar no Instagram, comecei a ser mais ativa, a ser mais comunicativa, falar mais com o pessoal de lá. Eu comecei a estudar, né? Eu comecei a fazer cursos. Fiz cursos pra poder mexer no Instagram, porque eu não sabia mexer nada, gente. Eu não sabia mexer em nada no Instagram, não sabia sobre marketing nem nada. E aí, tudo que eu fui aprendendo, eu fui botando em prática. E aí foi que começou a mudar, comecei a ter clientes, né? Eu comecei a gerar conteúdo lá no Instagram. Eu comecei a ser mais ativa, a ser mais produtiva. Eu realmente decidi agir, decidi fazer diferente. E realmente, gente, foi um mês, assim, mês de março foi um mês de mudanças. Foi um mês que eu tive bastante clientes. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo por tudo que aconteceu. E de lá até aqui, gente, tudo mudou pra melhor, graças a Deus, né? Hoje, as minhas clientes estão voltando novamente. Vocês viram aí o vídeo que eu fiz de um dia de rotina aqui no meu salão. Vocês viram que realmente voltou a ser movimentado. E assim, eu só tenho gratidão no meu coração. E uma conquista, gente, que eu jamais iria imaginar. Que em tão pouco tempo, eu iria conseguir. Que foi minha primeira parceria com a MyVille. Eu peço pra vocês, gente. Quando chegou o produto aqui na minha casa, eu chorei. Eu não consegui segurar. Tinha uma cliente que estava aqui no salão, né? E eu tentando segurar, mas eu não consegui, gente. Foi muita emoção, muita felicidade. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, né? Eu fico até emocionada. Que em tão pouco tempo, sabe? Eu consegui conquistar e realizar tudo isso. E foi através de mim. Através... Eu decidi dar um basta nas minhas reclamações. Minhas mesmas satisfações. E decidi mudar, decidi agir. Decidi realmente ir pra cima. O retorno de tudo isso só tá acontecendo coisas boas na minha vida. Gente, de verdade. Quando chegou esses produtos aqui na minha casa, eu desabei, chorei tanto, 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 né? Porque é a nossa primeira parceria, né? Gente, nós já temos parceria, gente. Já temos, né? Vamos fazer resenha de cada produto. Já testei, tá bom? Aliás, eu postei tudo em primeira mão lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no meu Instagram, corre lá. Vou colocar aqui no cantinho da tela. Eu mudei ele, tá? Era Salão da Karen.25, agora é só Salão da Karen. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho da tela. Eu postei lá tudo em primeira mão. Assim que chegou a caixa, eu mostrei. Eu mostrei, eu tô toda emocionada. Eu mostrei o resultado, gente. O resultado dessa progressiva não tem pra ninguém. Eu estou 100% satisfeita. Eu fiquei assim, de verdade. Me surpreendeu o resultado. Ficou lindo, 100% liso. E eu postei o resultado lá também no Instagram. Tá tudo lá. Só que vocês têm que me acompanhar também lá nos stories, que eu posto tudo em primeira mão. Então, eu já usei ela, já testei. Ela já está aprovadíssima. E eu vou vir aqui fazer um vídeo falando tudo sobre ela. E não foi só esse produto que a gente recebeu. Esse SOS é uma máscara de reconstrução para cabelos danificados, emborrachados. É uma máscara de pré e pós química, né? Assim que a gente pode tratar antes de fazer a progressiva e após também. Ela é maravilhosa. Também já testei, já usei. E também veio essa mascarazinha de brinde. Coisa mais linda. Ai, muito fofinha. Gente, olha o tamanho dessa máscara. E sem contar, gente, no cheiro desses produtos, que é maravilhoso. Eu já usei essa máscara no meu cabelo. Aliás, olha como que ele tá. Eu usei agora, gente. Usei, aí sequei e finalizei com a prancha. Tá super brilhoso. O cheiro surreal. E assim, gente, eu tô doida pra poder passar tudo pra vocês. Mostrar o passo a passo. Mostrar tudo pra vocês. Tô super ansiosa. Eu tô muito feliz. Eu tô radiante. Estou completamente grata. Eu sou grata. Tudo pra vocês. Porque eu tenho certeza que esse é só o começo. Eu tenho certeza. E que isso sirva de inspiração pra você não desistir e parar de reclamar. Toma a atitude. Começa a agir. Que vai dar tudo certo. Você vai ver. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, tá? Daqui pra frente vai ter muito conteúdo. Tudo legal. Ensinando. Ajudando. Gente, eu tô com a minha cabeça borbulhando cheio de ideias, conteúdos. Nossa, eu tô super ansiosa pra gravar cada vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero muitíssimo que vocês gostem. Ó, um beijo e tchau. Até a próxima.